Receita de bolo de milho e coco sem glúten Você vai precisar de uma lata de milho já escolhido Ponha tudo no seu liquidificador Uma lata de leite condensado Toda a lata Uma colher de sopa de margarina ou manteiga 100 gramas de coco ralado 4 ovos E uma colher de sopa de fermento E agora a gente vai bater tudo junto Prontinho Bati por mais ou menos 1 minuto Vou untar uma forma de 20 cm com o meu desmoldante Vou botar um disquinho de papel manteiga no fundo Pra me ajudar a desenformar depois esse bolo Agora vou despejar toda a massa E agora a gente vai levar pra assar Forno 180 graus For mais ou menos 35 a 40 minutos O bolinho pronto Ele fica com essa casquinha mesmo Porque como ele é feito de leite condensado Carameliza bem Mas a mesma textura de bolo A gente toca ou volta Ou você faz o teste do palito Também entra e tá limpinho E agora é só decorar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima Prontinho gente Bolinho pronto E olha como é que fica Essa fatia Ele é bem molhadinho Super úmido E é uma opção E não tem glúten E é super delícia Agora pra época da festa junina E olha só que molhadinho que é esse bolo E fica todo o coco aparecendo aqui Uma delícia Uma opção Pra quem aí Quer fazer um bolo Sem glúten E aí E aí E aí